Juvan José Henrique Filho foi preso por policiais em uma chácara na zona rural norte de Teresina. Ele foi reconhecido pelo taxista Marcelo de Oliveira Pinheiro, como sendo o homem que o contratou para uma falsa corrida no dia 1º de abril. Ele pediu uma corrida ali onde eu faço ponto de sanitario São José, e quando chegou no local lá ele puxou uma faca, botou no meu pescoço, e foi me puxando, mandando descer do carro, botei o dinheiro que eu tinha lá e tudo, e ele seguiu no carro. Juvan passou a usar cheques do pai do taxista assaltado, que estava no porta-luvas do veículo. Foi através destes cheques que a polícia chegou ao acusado. Fui no banco, pedi uma micro-afirmagem dos cheques, para ver se eles estavam assaltando um cheque, esse Paraíba. Aí quando eu solicitei a micro-afirmagem, me deram três cheques, um valor de R$ 350,00, outro de R$ 750,00 e outro de R$ 2.000,00. O táxi foi encontrado em São Luís do Maranhão, com placas frias e sem a pintura de sinalização. Juvan é corretor de vendas e ajudou a polícia a desvendar outros esquemas em Teresina. Em depoimento à polícia, Juvan Henrique Filho revelou um esquema que está sendo cometido em Teresina contra as financeiras. Veículos ainda não quitados e alienados estão sendo vendidos irregularmente para cidades no interior do Piauí e do Maranhão. Pelo que ele me falou aqui, disse que está uma verdadeira máfia aqui em Teresina, mais especificamente no Verdão. Diz que o pessoal compra um carro financiado, pagam duas, três prestações, depois adianta o carro para o interior. Lá no interior, esse carro provavelmente irá rodar até acabar a vida útil dele, sem ser com a cara. Quando souberam da prisão do assaltante, cerca de 70 taxistas cercaram a delegacia do 7º Distrito Policial. Eles queriam vingança. Policiais militares foram chamados para conter uma invasão. A saída de Juvan do 7º DP para autuação na Central de Flagrantes teve que ser negociada pelo delegado. O rapaz vai sair, quando diz que é legítimo vocês se manifestarem, é legítimo. Tem que mostrar que vocês são unidos mesmo, agora sem bagunçar na delegacia, respeitando a eternidade física dele. Um forte esquema de segurança foi montado na saída, e somente depois de 30 minutos e sob ameaças dos taxistas, Juvan pôde ser levado em segurança.